Olá, caminhos da alma, sejam muito, muito bem-vindos a mais um dia de vídeos aqui no canal. Vamos começar, vamos ver o que que eles trazem para o dia de hoje. E eu tive a intuição de fazer hoje com esse baralho, né? Eu fui guiada para fazer com ele, que é aquele de feitarou que eu fiz o unboxing esses dias. Até de cabeça para baixo, deixa eu virar aqui para vocês verem melhor. Então, é esse baralho aqui que vocês gostaram tanto aí das imagens, né? E vamos fazer uma leitura menor hoje, né? Uma leitura intuitiva aqui, somente com umas três, quatro cartas no máximo para cada um. Só mesmo para a gente ver o passado, o presente, o futuro de vocês, enfim, ver o que que vem de energia, né? Mas eu digo passado assim, o que que estava a energia mais recente de vocês? Como é que vocês estão hoje? E se tem alguma coisa agora logo para o início, né? Logo em seguida, digamos. Vou usar esse baralho aqui também como apoio. E também os anjos, porque os anjos sempre trazem uma resposta. E vamos lá ver, então, o que que eles trazem de orientação. Bom, ali vocês já estão vendo que temos o cactos menorzinho como opção de número um. E o cactos maior ali como opção de número dois. Então, vocês vão escolhendo e vão vendo aí... Ui, 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 ui. Pera aí, gente. Deixa eu só arrumar aqui. Baguncei aqui um bocadinho. Pera aí. Então, vocês escolham aqui, ó. Cactos de número um, como eu estava falando, que é o menorzinho. Ou o cactos de número dois, o cactos maior. E aí, então, nós vamos ver aqui o que que a gente consegue. Quatro. Quatro, então, o que seja. Eu tinha pensado em três, mas já vi quatro aqui. Bora. Vamos tirar também aqui duas cartas desse oráculo pra vocês também. Vai ser uma coisa menor, mas vamos aqui também embaralhar. Uma carta aqui também pra cada um. E vou separar aqui agora. Acho que já deu um tempinho, né? Pra vocês verificarem qual dos dois... Qual deles, né? Chamou mais atenção de vocês no dia de hoje. E aí, eu vou chegar ele pro lado. E vamos começar, então, com esse cactos menorzinho aqui. Vamos ver o que que tem de recado pra vocês. Aqui saiu com vocês. Relaxar. Cavalete de copas. Dois de ouros. Esse é o valete. É o valete de espadas. Tem que acostumar ainda com as imagens. E o... A carta dos enamorados. Carta de número seis. Então, vamos lá. Vou deixar ele aqui. E vamos ver, então, o que que a gente faz aqui pra vocês. Vamos lá. Então, bom. Vamos ver o que que é essa energia principal aqui. E aqui, então, seria o que que vocês passaram recente. E como é que vocês estão hoje. E o que que caminha aí pra vocês pro futuro, né? A carta dos enamorados, gente, ela me fala muito de escolhas. Vocês tendo que tomar uma decisão aí, seja em que situação for. Isso eu tô falando pro dia de hoje, tá? É como se essa... Como eu falei que aqui a gente ia ver alguma coisa que vocês passaram recente. Como é que vocês estão hoje. E o futuro seria, né? Mais ou menos. Um futuro mais recente. Mas aqui, então, na verdade, a carta dos enamorados, eu sinto que seria a energia de vocês hoje. Então, nesse momento, talvez vocês tenham que estar fazendo alguma escolha e uma indecisão muito grande. Pode ser uma indecisão com relação à parte profissional. Se vocês fazem algum investimento na parte financeira. Se desfazem de algum bem ou não. Se partem pra estudar pra uma prova e tentar uma nova carreira. Ou se continuam onde estão. Eu vejo que vocês têm que escolher entre dois caminhos. Embora aqui a gente veja, na verdade, a carta de um casal, né? E traz, sim, claro, que é uma energia também de amor, de relacionamentos, né? Vocês podem estar tendo que fazer uma escolha também de relacionamentos entre duas pessoas. Dois parceiros. Vocês estão com um e apaixonaram com outra pessoa. Ou até mesmo escolher. Eu fico sozinho ou eu dou uma oportunidade pra essa relação. Enfim. Mas é no geral. Então, vocês podem estar passando por alguma questão, como eu disse, profissional. Alguma escolha na vida pessoal. Olha, eu saio de casa e vou ter o meu canto. Ou eu aguardo um pouco mais e nesse meio tempo eu junto dinheiro. Eu fico mais folgado. Ou enquanto eu tô estudando pra fazer uma prova, eu vou manter aqui dentro de casa. Depois, se eu passar e realmente eu penso, então, num projeto de ir embora. Se vocês receberam uma proposta pra ir trabalhar fora da cidade de vocês, né? Ou até mesmo fora do estado. E aí vocês pensando, vale a pena ir ou não ir. Então, eu vejo vocês numa grande energia de indecisão, tá? Nesse momento. E a vida, então, pedindo que vocês tomem essa decisão. Mas que tomem com calma. Com prudência. Porque, afinal de contas, qualquer resultado que vier, qualquer consequência, virá pra vida de vocês. Então, é necessário que vocês pensem, mas que também tomem essa decisão, né? Que deem um passo à frente. E que decidam aquilo que de fato querem. Se for um relacionamento amoroso, eu vejo alguém mais racional. E alguém mais romântico. Ou, digamos, alguém mais prático. Mais mundo real. E uma pessoa mais espiritualizada. Eu vejo que vocês são diferentes aí, talvez na abordagem, na maneira de levar a vida. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo uma sintonia muito grande. Mesmo com essas diferenças, eu vejo que vocês têm uma sintonia muito grande. Mas, então, é isso. Seria uma grande energia de tomar aí uma decisão. De ver aquilo que vocês vão fazer. Depois eu leio os oráculos ali. Deixa eu só ver aqui a carta agora. Bom, essa carta, então, do valete de espadas, veio como se fosse a energia de vocês ontem. Num passado bem recente ainda, né? E o que eu vejo aqui? O valete me mostra sempre uma energia de alguém que ainda é imaturo. Então, ou são vocês que recentemente passaram por uma situação e ainda não tinham maturidade pra fazer alguma escolha. E, como eu disse, essa escolha pode ser na parte amorosa, mas também pode ser numa parte profissional. Então, naquele momento, vocês não se sentiam capazes de tomar uma decisão de saio de casa ou permaneço, mudo de trabalho ou permaneço nesse que eu tô, nessa zona de conforto. Falo ou calo. Tá vendo que tem uma diferença grande de cor aqui no corpo, né? Aqui é azul clarinho. Aqui é azul clarinho. Até a asa é azul clarinho aqui. O braço, a metade do corpo. Aqui a gente já tem uma tonalidade que seria um arrocheado, né? Então, é como se vocês ainda estivessem... É uma grande energia de indecisão também. Engraçado, né? Tipo, eu não sei se eu ainda tô pronto. Então, eu tô metade de um jeito e metade de outro. Então, nesse passadozinho agora, né? Que teve aqui perto de vocês. Vocês não sabiam como lidar com uma situação. Ou, de repente, se estamos falando de um relacionamento amoroso, A pessoa que estava lidando com vocês não tinha essa maturidade ainda. Não sabia aquilo que queria. E não tinha como agir. Tá vendo? A espada tá aqui, mas não sabia fazer bom uso dessa espada. Não sabia se cortava uma situação que ela tinha algum vínculo. Eu vejo uma energia de indecisão por conta dessas cores. E o valete, então, me traz essa energia de imaturidade. Então, vocês tentem encaixar na situação que trouxeram. Ou foram vocês que estavam nessa energia e não sabiam decidir se avançavam na vida profissional ou se ainda permaneciam mais um pouco. Como eu disse, saíam de casa ou continuavam. Se estavam muito imaturos. Ou pode ser alguém que estava em contato com vocês e que estava nessa energia de imaturidade, já que a gente ali também fala de relações amorosas, né? E não estava pronto para vir para vocês, então. É o que eu sinto aqui. E aí, agora, a gente tem dois de ouros. Que da mesma forma me fala de dificuldade de escolher. Então, essa dificuldade que existia aqui nesse passado bem recente, eu sinto que essa energia ainda está. Mas eu já vejo vocês um pouco mais equilibrados. Se aqui a gente tinha essas duas tonalidades aqui de cor nesse bichinho aqui, aqui vocês já estão todos de um jeito só, já sorridentes. Aqui a imagem era mesmo de preocupação de não saber o que é que eu vou fazer, né? Olha, se eu vou para cá, se eu vou para lá. Existia mesmo uma confusão maior. Aqui eu ainda vejo, no momento presente, vocês tendo que fazer escolhas, né? E são duas situações bem diferentes, que é o que eu percebo aqui. E é necessário, então, um equilíbrio. E se vocês observarem, tem esse bichinho aqui, que pode ser uma fadinha, enfim, alguma coisa, porque ela está com as asinhas aqui, né? Olha só. E ela tentando equilibrar nessa moeda. E parte do equilíbrio dela se deve a vocês aqui. Porque se vocês mexerem essa moeda, ela vai cair. Então, vocês estão tentando equilibrar alguma situação e fazer bom uso disso, né? Então, vocês não sabem como que vocês vão agir. Se vocês partem para esse equilíbrio ou se vocês partem para essa mudança, é necessário, então, flexibilidade. Vocês têm que estar flexíveis no momento presente para decidir. Qual dessas situações que vocês estão aí, né? Entre a cruz e a caldeirinha aí. Se ficam solteiros, se dão chance para uma relação. Se estão solteiros ou deixam a pessoa do passado reaproximar. Se investem no novo emprego ou continuam. Se mudam de carreira, se fazem um concurso. Se compram uma casa, se vendem a casa de vocês. Enfim, existe uma grande energia aqui de dualidade. E vocês, então, precisam estar flexíveis para que vocês consigam tomar essa melhor decisão. Mas eu já vejo ela bem mais serena. Então, eu sinto que já houve uma evolução, né? Do passado aqui recente de vocês. Daquilo que vocês estavam vivendo. Para o que vocês estão hoje. Já veio, assim, trazendo essa alteração aí para mim. E por fim, aqui agora, ó. A gente vê o cavaleiro de copas. Que, na verdade, o cavalo dele parece que é uma grande lagosta aqui, né? Mas está ele lá. Sentadinho na lagosta dele. Aqui a gente vê o símbolo do sol. E da lua. Parece que alguma coisa aqui já... Demorou um pouquinho de tempo para chegar para vocês. Que passaram alguns dias, algumas noites aqui. Outra coisa que eu percebo é que a taça, que me fala de sentimentos, está no ar. E uma espada também, que normalmente é típica do naipe de espadas, como a gente viu aqui agora. Mas tem uma espada na mão dele também. E que também está no ar, está vendo? A mão dele, ó. Está aqui, verdinha. E a espada está no ar. E a taça também. É como se ele estivesse fazendo assim, ó. Jogando para cima as duas. E meio que decidindo o que é que vai acontecer. A gente sabe que naipe de copas fala de sentimentos. Naipe de espadas fala mais da razão, do nosso mental. De decisões mais práticas, né? Bom, então aqui, o que que eu sinto de energia nessa carta? Muito em cima daquilo que vocês decidirem. Ou seja, vocês já estão vindo de uma energia de dualidade. A energia está toda de dualidade, gente. De dúvidas. Olha, saímos com a carta das escolhas nos enamorados. Que vocês têm que fazer uma decisão. Novamente essa energia de duas cores aqui. De imaturidade, de não saber o que fazia no momento passado, como eu disse. Carta do dois de ouros também me fala de escolhas, de uma indecisão. E vocês tendo que equilibrar e fazer uma escolha equilibrada e sensata. E aí, o que é que eu percebo? Aqui, que é o futuro mais próximo de vocês, vai depender muito da escolha que vocês fizerem agora. Para isso vir para o futuro de vocês. Tá vendo por que que a carta está trazendo isso no ar e a espada no ar? Ou vocês vão tomar uma decisão mais racional, ou vocês vão tomar uma decisão mais pelo lado emotivo. Mais pelo sentimento. E por que que isso ainda não está decidido? Porque depende das escolhas que vocês fizerem aqui. De como vocês vieram avançando do passado. Como vocês ainda estão hoje tentando manter esse equilíbrio. Tentando fazer uma escolha sensata. Então, o futuro próximo de vocês vai depender muito daquilo que vocês fizerem. Da escolha que vocês fizerem. Por isso que está jogando no ar e decidindo. Então, aquilo que vocês escolherem hoje é o que vai estar valendo para esse futuro próximo. Então, pede que vocês foquem naquilo que é necessário. Naquilo que é indispensável a vocês nesse momento. Na vida de vocês hoje. Se vocês estão infelizes com alguma coisa nesse momento. Vocês podem simplesmente encerrar e começar de novo. Não há problema nisso. Porque a hora é para isso mesmo. Talvez para começar um novo caminho. E pede, então, que vocês coloquem numa balança. Tudo aquilo que vale mesmo a pena. E façam essa escolha com a intuição. Porque é uma carta muito ligada à intuição também. O cavaleiro sempre traz boas notícias, né gente? Para a vida da gente. Então, pode significar o reinício ou o início. Para quem quer algo novo. De uma nova relação. Porque a gente vê aqui o naipe de copas. E vocês tendo que fazer essas escolhas. Pode representar aí alguém muito sonhador. Chegando aí. Olha, é interessante que aqui eu falei que tem uma pessoa que é mais prática. E uma mais ou espiritualizada ou mais sonhadora. Aqui no caso. Mas o que eu percebo é que vocês estão a caminho de uma realização. O cavalo não vai, né? Indo em direção a realizar aquilo que a gente quer. Aqui no caso é uma lagosta. Mas ela vai andar. Né? É o símbolo aqui do cavaleiro. Então, essas escolhas vão ser feitas. Dependendo daquilo que vocês fizerem de decisão hoje. É que esse futuro próximo vai ser desenhado. Então, meio que está nas mãos de vocês mesmo. Mas eu sinto que vocês estão realmente a caminho dessa realização. E vem coisa muito positiva aí. Aqui a carta, conselho que veio para vocês. Veio, relaxem. Então, nesse meio tempo, se vocês estiverem muito tensos. Porque situações que vocês viveram agora no passado. E de tendo que fazer essas escolhas. Porque tudo aqui fala de escolhas. Pede para vocês relaxarem. Acalmem aí. Aqui a menina está olhando, né? Para o céu. Olhando para as estrelas. Enfim, pensando aí um pouco na vida. Então, deem um tempo. Para vocês mesmos até. Para o coração de vocês, né? E aqui, olha. Exatamente aquilo que eu falei. Que o futuro de vocês está muito em cima do que vocês fizerem. Porque aqui, olha. Vocês decidem. É com vocês. Está o anjo apontando o dedo. Olha. É com vocês. Então, aquilo que vocês tiverem que conquistar nesse futuro próximo, está muito ligado à escolha que vocês fizerem. É claro que vocês podem equilibrar essa espada e a taça ali e colocar nessa mesma altura e ter razão e emoção ao mesmo tempo. Podem. De repente, vocês vão fazer uma escolha profissional que vai atender aquilo que é o sonho de vida de vocês. De trabalhar numa determinada área, por exemplo. Mas vendo também se isso traz um retorno financeiro. Porque a espada fala também de clareza, da gente saber escolher com a cabeça, com o racional. Isso pode acontecer? Pode. Vocês vão botar numa balança e as duas coisas funcionarem. Isso pode dizer respeito a um relacionamento amoroso? Também. Vocês vão optar por agir com a emoção, mas estão com o pezinho também no freio ali. O lado racional falando mais alto. Peraí, eu não vou me entregar tanto nessa relação se num passado recente eu não sentir firmeza nessa pessoa ou eu mesmo não estava pronta pra isso. Então, tudo tem a ver com as escolhas de vocês. E só pra complementar, se for mesmo uma relação amorosa, eu vejo os seis dos enamorados ali. Fugiu a palavra, gente. A carta dos amantes, né? Os seis de arcano maior ali, na verdade. Falando de almas gêmeas, então eu vejo um sentimento muito forte, vocês com dúvidas, mas assim, talvez por receio, talvez porque passaram situações complicadas nesse passado recente e agora no presente ainda estão nessa energia de dúvida, mas é que pede que vocês relaxem, que é com vocês e vocês é que vão tomar essa decisão. Então, o futuro de vocês, que é em breve, vai demandar muito daquilo que vocês fizerem hoje, das escolhas, da flexibilidade, do equilíbrio que vocês tiverem, né? E as escolhas, novamente, que vocês fizerem nesse momento. Mas eu vejo muito sentimento, porque eu vejo muita água aqui. Vejo que isso é uma relação pra muitos de outras vidas até, viu? E é isso. Esses foram os recados, então, pra quem escolheu aí a primeira opção do cactos baixinho. Vou tirar ele pra cá agora. Gente, eu já ia olhar pra lá de novo. Olha, eu esqueci que já foi separado. Eita, mas... Eita, mas... Será que vocês estão querendo mais mensagem dupla? Bom, vamos lá. Vocês já sabem. Romance. Dez de copas. Uau, que maravilha. Esse é o seis de copas. Hum, romance. Alguém do passado chegando. Olha isso, hein? Ui, julgamento. Com toda certeza, tem uma situação voltando pra vida de vocês. Uau. Caramba, eu botei a batalha aqui. E esse aqui é o oito de espadas. Então, tá certo. Então, vamos lá. Vamos ver o que que traz aqui, então. Vamos deixar esse oito aqui. E vamos começar, então, pelo julgamento. Né? Então, aqui, a gente vai fazer da mesma forma do anterior, tá bom? Então, aqui seria uma situação que vocês viveram recentemente. Vamos chamar de passado, porque foi uma coisa agora mais recente, um passado. Aqui o que vocês estão vivendo hoje. E aqui o que que pode chegar agora num futuro bem próximo, bem recente pra vocês. Tá? Mas vamos lá, então. A carta do julgamento aqui. A gente vê um anjinho com a corneta, feito em outras cartas do julgamento que a gente vê também. E essa carta sempre fala de coisas retornando pro caminho de vocês, né? De alguma situação. E aqui eu vejo vocês começando a desenhar, né? A pintar, na verdade. Porque isso aqui é um pincel. E vocês abaixaram a cabeça num desânimo, tipo... Tá, eu tô sem ânimo pra nada. Não era isso que eu queria. E, na verdade, a minha cabeça tá focada em outra história. Eu queria tá vivendo outra situação. Mas a carta do julgamento fala justamente de um renascimento, gente. De algo novo chegando pro caminho de vocês aí. Fala de uma mudança. Mas eu sempre digo isso. Não é uma mudança tão catastrófica, feito quanto vem a carta da torre e da morte, né? Que não dá chance nenhuma pra gente reagir. Joga a gente no chão mesmo e a gente que se levante. Aqui não. Na verdade, é uma mudança que vocês podem dar as costas pra ela. E por que eu digo isso? Porque, já que estamos falando que alguém ou alguma situação pode voltar à vida de vocês, vocês podem dar as costas. Ah, não. Isso é uma coisa do passado. O passado, pra mim, ficou no passado, Renata. Eu não quero mais nada. Não quero mais conversa com essa amizade que brigou comigo, que me deu uma rasteira lá do passado e que agora começou a rodear, mandar recado por amigos em comum. Eu não quero. Então, vocês podem simplesmente fechar a porta pra essa amizade, caso vocês realmente não queiram. Pode ser uma situação de trabalho, voltando pro caminho de vocês, um chefe aí que pisou na bola e depois reconheceu que vocês estão fazendo uma falta danada no emprego, né? E acabou dando oportunidade pra outra pessoa e vocês foram deixados de lado. E agora vocês falam, não, beleza, agora quem não quer sou eu, né? Não quero mais esse trabalho. Eu já tô bem, a fila aqui já andou pra mim, já tô trabalhando, tô feliz onde eu tô. Então, vocês também podem dar as costas pra essa situação. Se for também um relacionamento amoroso, alguém voltando pro caminho de vocês. E aí, isso aqui não precisa ser necessariamente num passado tão recente, não, tá? Aí, pra isso aqui, pode ser um passado lá da adolescência de vocês, alguém que vocês namoraram quando eram jovens, na faculdade, no trabalho, trabalharam um tempinho junto, depois cada um tomou seu rumo, cada um saiu, casou, e essa pessoa tá voltando. Nesse caso aqui, sim. Aqui não, que a gente vai falar de um passado mais recente. Mas então eu vejo essa energia de alguém voltando pra vida de vocês, de algo renascendo ou uma situação, como eu disse, que pode ser um trabalho, uma amizade voltando aí. E vocês, então, tendo que fazer essa escolha, se querem ou se não querem. E me mostra também que alguma coisa tá voltando, mas é de uma forma muito melhor, tá? Então repensem aí se vocês realmente não vão dar oportunidade a esse novo trabalho, a esse amigo que tá voltando talvez mais amadurecido e que vai pedir desculpas, ou de repente essa pessoa que vocês já se envolveram no passado tá voltando mais madura e com uma nova proposta pra apresentar pra vocês, uma coisa mais concreta dessa vez, é o que eu sinto aqui. E vamos lá então. Aqui, a gente tem a carta do oito de espadas. Nos outros baralhos, a gente vê sempre aquelas espadas todas ao redor de uma pessoa que tá ali com uma venda, aqui ela nem está, braços e pernas amarrados, e o que a gente sempre fala? Que essa armadilha, vocês mesmo foram se encaminhando pra isso, né? Foram sendo atraídos pra essa armadilha e aí vocês se sentiram presos, então, a essa situação. Aqui a coitadinha, né, da fadinha tá com as asas amarradas, os braços amarrados, os joelhos amarrados, ela tá mesmo impossibilitada de tomar um rumo aqui. Ela não sabe pra onde ela vai, ela tá presa. E aí, vocês então, nesse momento, nesse passado recente, já que a gente tá falando de um passado recente, vocês se sentiram muito limitados aí, ou não podiam tomar uma decisão, ou alguém travou vocês aí, né? Tipo, se a gente for analisar em termos de algo que pode estar voltando, de repente vocês perderam o trabalho, e aí naquele momento vocês ficaram limitados, não podiam ir pra lado nenhum, porque não tinham dinheiro, precisavam honrar aí alguns compromissos, ou saíram da casa onde estavam. Eu vejo aqui uma situação de limitação e a mente de vocês, então, muito confusa, nesse passado recente. E aí, nesse momento, vocês começaram a buscar explicações pra tudo na vida, tudo mesmo. Vocês queriam uma justificativa pra tudo aquilo que tava acontecendo, né? Por que que a coisa tava fluindo dessa forma, ou por que que tava tão parado, por que que tudo tão preso, sem conseguir resolver nada. Vocês entraram numa energia, então, de questionar a vida, as situações e todo mundo. E aí, a vida meio que travou vocês, né? Pra mostrar, olha, vocês têm que abrir mão de controlar, de saber de tudo, porque cada pensamento que vocês têm de por que que isso aconteceu, pra que que isso veio, por que que eu tô me sentindo preso, por que que eu não consigo agir, cada pensamento desses leva a outras questões, a pensar outras coisas, e isso é interminável. E, na verdade, não tira vocês desse lugar. Ao contrário, deixa vocês mais agoniados. Então, nesse momento desse passado recente, né, vocês estavam incapazes de pensar aí com clareza, de até mesmo de buscar uma ajuda, porque vocês podiam até ter ajuda de amigos aí, de familiares, mas vocês não estavam aceitando, porque a cabeça de vocês tava tomada demais por isso. E vocês não conseguiam enxergar, então, nenhuma forma de sair disso. E aí, o que eu percebo aqui agora, é que vocês têm que deixar aquilo que precisa ir embora, né? Soltar os pensamentos, soltar essa agonia de querer entender tudo, de saber por que que as coisas aconteceram, pra que vocês tenham uma claridade mental pra, então, sair do problema. Isso é como é que vocês estavam até agora, né? Preocupados, querendo achar resposta pra tudo, solução pra tudo, por que que isso aconteceu, por que que isso veio pro meu caminho, por que que eu não saio disso. E vocês lá, nessa armadilha que vocês mesmos se colocaram. O momento presente de vocês, o que é que eu vejo? Um seis de copas. O seis de copas fala exatamente o que o julgamento vem trazendo. Que alguém pode regressar a vida de vocês aí, regresso de pessoas do passado à vida de vocês, viu? E aí, pode ser alguma amizade, como eu falei, pode ser um relacionamento amoroso. E aí, com essa pessoa, vocês vão partilhar esses sentimentos aí de alegria, de amor. E é uma situação boa, porque eu não vejo essa situação do passado como uma coisa pesada, como uma coisa que vai trazer lembranças negativas. Não, ao contrário. Eu vejo essa parte aqui da carta trazendo coisas com boas recordações. Então, é a energia muito boa que tá vindo do passado e renascendo aí na vida de vocês. Como eu disse, se essa amizade voltar, ela volta pra trazer alegria. Ela não vai chatear vocês. Às vezes, vem essa energia de pedir uma desculpa, de reaproximar, de mais maturidade dessa vez. Se for um relacionamento amoroso, eu vejo que é uma energia de um amor de almas mesmo. Uma coisa muito, muito forte. Que vocês foram separados, talvez, por força do destino no passado. E ficaram nesse questionamento por que que isso aconteceu, o que que aconteceu, por que que tinha que ser desse jeito. E agora eu vejo isso, então. Essa carta fala de amigos chegando, de vocês recebendo presentes, de uma energia de um amor do passado. Ou seja, é uma carta tão boa agora pro presente. E vocês vão atrair isso tudo. É uma carta extremamente positiva. Pra muitos, eu vejo que ainda no presente, vocês ainda podem estar presos a esse amor do passado. E eu vejo isso muito ali com aquela pessoa de cabeça abaixo, tentando desenhar. De repente, ela começou a fazer um desenho e lembrou de alguma situação que viveram juntos. Ou tocou uma música e abaixou a cabeça e as lembranças vieram. E meio que deu uma derrubada ali. E é o que eu percebo, muitos ainda, mesmo agora no presente, muito presos ao amor do passado. Ou pelo menos ao que era a relação de vocês no início, quando era uma coisa muito boa, né, ainda. Uma energia muito boa. E mesmo pra quem trouxe uma energia de trabalho, gente. Eu vejo que no momento presente, vocês estão já com uma energia bem mais leve do que essa, né, desse passado recente. Onde vocês se sentiam presos. Nada na carreira de vocês ia pra frente. Nenhum projeto que vocês faziam avançava. E vocês se questionavam por que mesmo depois de terem batido metas, de terem vendido tanto, de terem demonstrado serviço, vestido a camisa da empresa, ainda assim, era o outro colega que era escolhido. Na hora da promoção, nunca eram vocês. Na hora de subir de cargo, nunca eram vocês. E vocês nesse questionamento, por que que tem que ser assim? O que que eu faço agora? Eu insisto nesse trabalho, parto pra outra coisa. Fico nessa profissão, ou parto pra alguma outra coisa. Então, no trabalho também, hoje, no presente momento, eu sinto que agora vocês estão com uma energia muito mais solta, né? Mas também tem que tomar cuidado. Porque se estão com a energia solta demais também, vocês podem perder o foco e ficar mais dispersos, viu? Aqueles que estão sem trabalho. Eu vejo uma energia muito favorável pra vocês conquistarem a vaga que vocês tanto queriam nesse passado. E que vocês precisam. Porque vocês estão com um espírito muito jovem nesse momento, assim, muito dispostos a ir atrás de muita coisa. E vocês vão ter muitas ideias bacanas agora, viu? Nesse momento, né? E aí, bom, vamos pro 10 de copas. Que é uma energia de realização. O arco-íris, então, chegando na vida de vocês. Aqui a gente vê um casal. O 10 de copas normalmente fala da chegada de um momento pleno de felicidade. Como a gente tá falando do futuro, então vocês estão evoluindo numa energia maravilhosa. Olha, vieram numa energia de prisão. Da cabeça questionando um monte de coisas. O porquê de ter acontecido isso. Agora aqui vocês já estão na energia no momento presente. De começar a receber essas coisas de volta. E partilhar esses momentos felizes. Uma energia leve pra trabalho. E aqui a plenitude de vocês, então. É esse estado pleno de abundância. Abundância financeira nos projetos de vocês. Nos relacionamentos amorosos. Me fala de um ciclo concluído já, né? Concluído. Energia do 10. Então, vocês passaram por toda a energia do naipe de copas. E agora chegaram no final aqui. Então, são ciclos concluídos. E pode falar de viagens surgindo agora pra vocês no futuro bem próximo, tá? E vocês conquistando, então, a felicidade afetiva. Então, se essa pessoa realmente volta pro caminho de vocês, volta com toda certeza pra trazer muita alegria. Eu vejo amor, eu vejo reencontro, eu vejo grande alegria. Eu vejo que é uma época que vocês vão expressar muito a gratidão, né? Porque vocês vão perceber que nada foi em vão. Que tudo que vocês passaram tinha um porquê e um paraquê mesmo. Pra quem tá solteiro, eu vejo a possibilidade de vocês reencontrarem também alguém que fez parte do passado de vocês. Pode ter sido um amigo, um flertezinho, uma paquerinha, uma coisa boba. De repente, essa pessoa voltando. E voltando pra trazer esse final feliz também. É uma carta também pra quem trouxe questões de trabalho. Que mostra que nesse futuro próximo agora, vem chegando muito lucro pra vocês, né? Porque eu vejo ganhos materiais. Eu vejo projetos sendo finalizados. Aqueles que vocês deixaram travado e que tava doendo tanto. Esses projetos, então, agora sendo finalizados com sucesso. Vocês tendo ganhos aí relacionados ao trabalho. Ou seja, super bacana a energia de vocês. Aqui a gente tem. Vocês já sabem. Vocês já têm conhecimento disso. Então, eu sinto aqui que pra muitos, já dentro do coração de vocês, dentro da intuição de vocês nesse momento, vocês já sentem que a coisa tá evoluindo e que vai caminhar pra isso. Por mais que nesse momento a situação esteja contraditória e tipo, nossa, a carta tá falando uma coisa, eu tô vivendo outra coisa financeira, outra coisa de trabalho. Ou esse relacionamento, realmente, nem contato eu tenho mais. Nem sei de quem tá falando isso na carta. Mas eu sinto que lá dentro, a alma de vocês já sabe. Porque pra muitos aqui, vocês nunca nem desvincularam. A coisa continua aqui. Então, pra muitos, vocês já sabem ou já sentem na energia de vocês que a coisa tá pra acontecer e podem confiar que está mesmo. E, claro, pra aqueles que já veio falando ali, né? De uma energia de alguém do passado. Uma situação retornando ao caminho de vocês. Alguém do passado retornando. Plenitude, amor verdadeiro aqui, né? Plenitude no amor. E vem, claro, com certeza, nesse futuro próximo, então, também uma energia de romance pra vocês. Tá bom? Então, esses foram os recados pra quem escolheu o Cactus de número 2. Eu espero que, pelo menos, alguma coisa da leitura tenha feito sentido aí pra vocês. Que ressoe no coração. Que ajude de alguma forma. Muito obrigada pela companhia. e a gente se vê em breve no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, CDA!